fica cru por dentro. Agora vamos testar o do Mickey, aqui ó, do lado. A gente vai e deixa aqui do ladinho, ó, e vai fazendo ele do mesmo jeito. Agora, quem quiser fazer, vamos fazer um rechado com queijo? Ah, fica bem legal, hein? Vamos fazer rechado com queijo? Vamos. Xavidu, a gente recebeu uma pergunta que eu achei bem interessante. Vai lá. É da dona Erika Vanessa, Erika Vanessa. Ela tá perguntando pra gente. Bom dia, Lucas. Gostaria de saber quais tipos de frigideira podem ser usadas pra fazer esse pão. Porque a minha é uma daquelas de ferro antigas. Beijo para todos. A frigideira, ela muda ou muda? Muda cada uma de um jeito. A de ferro, ela tende a pegar mais calor e reter mais calor. Então, é melhor ela fazer bem baixinho. Ela faz bem baixinho, deixa menos tempo. Ela aquece a frigideira, deixa o forno bem ligado, bem baixinho. O Corelinha do Mickey... Funcionou. Funcionou. Parabéns, chefe do Chefenato. Rê, vamos virar pra todo mundo ver. Ficou no intervalo de um lado, ó. E é em baixa temperatura do próprio fogão, né? Sim. Aí a gente tem aqui, eu posso colocar aqui do lado? Pode. Que esse aqui tá recheado, ó. Recheado de queijo. E a senhora que nos perguntou sobre a frigideira... A panela, assim, a dona Érica. A panela e tal. Se você quiser... Dona Érica, né? Se você quiser fazer ele como a gente fez aqui da orelhinha... Esse aqui não tá recheado não, né? Acho que não. Ó, eu vou mostrar pra ela o que ela pode fazer. E eu vou fazer na mão mesmo aqui, ó. Só pra mostrar como você pode fazer e ele não tem que ficar tanto tempo na panela. Mas na panela de ferro fica gostoso também. Você pode colocar um pouquinho de azeite no começo. E daí a gente vai girando aqui, assim, ó. Eu vou abrindo mais ou menos... Vou abrir com a mão pra... Dá pra todo mundo fazer também em casa, ó. Abriu. Aquele outro tá recheado, esse aqui eu vou fazer sem recheio. Deixa eu pegar esse daqui. Rê, deixa eu pegar esse daqui só pra colocar pra cá, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. A orelhinha deu certo, ó. Super. Deu certo, né? Super. Aí, peraí. Podemos fazer então, ó. Você quer com tomatinho, orelhinho? Eu, ó. Ficou muito bom. Virou a mini, ó. Pronto. Virou a mini, ó. Tá ótimo. Virou a mini, ó. Tá muito bom. Aí, ó. Deixa eu pôr um queijinho aqui no meio também, ó. Deixa eu pôr esse daqui. Ó. Aí dá um gratinete aqui. Isso pra criançada, Chef Edu. Legal, né? Às vezes a criança que não tá acostumada a comer tomate, é uma boa forma. É. Você já brinca com ela. Olha, vamos comer. O pãozinho do Mickey. É. O pãozinho do Mickey é assim. E você sabe que a intenção quando a gente fez as receitas eram essa mesmo. Para as pessoas, as crianças muitas vezes que não conheciam. É porque a textura do tomate é diferente, o sabor é diferente. Então até a criança se acostumar a entender o quão saudável é e o quão gostoso também é, leva um tempinho. Ah. Esse esforço sempre vale a pena. Ó, você com o gratinadorzinho assim, dando uma tostadinha, o tomate fica até mais gostoso. É verdade, é verdade. Fica bem gostoso assim, ó. Vamos virar ele aqui, ó. Ficou muito bonito. Ficou legal? Ficou bonito, Chef Edu. Parabéns. Olha aí. Vamos experimentar pra ver? Ó, então, ó. Ficou o desafio. Deixa eu virar do lado certo pra vocês verem, ó. Pronto, ó. Ó que bacaninha. Ficou legal, hein? Missão comprida. Missão comprida. Você quer a parte do queijo ou de tomate? Pode ser do meio? Do meio da cabineira, aí ó. Já pega o tomate e o queijo. O Lucas é muito esperto. O Lucas é muito esperto. Aí ó, perfeito. Renato, nós vamos, então vai ser menor a tua. Tudo bem. Assim, ó. Não, a dele vai ser menor. A minha vai ser menor. Mas tem outros, tem os pãezinhos agora, os recheados, os sem recheio também. Ó. Muito obrigado, Chef Edu. Só pra gente experimentar. Rê, eu vou te dar com o queijo pra você experimentar, tá? Tá ótimo. Deixa eu pegar aqui. Aqui está. Obrigado. Vê o que você acha. Vamos experimentar, porque a gente fala... O Lucas foi o primeiro a experimentar, como sempre, né? Não esperou nem falar nada, dar explicação, alguma coisa. Tá bom? Gente, sensacional. O pão, ele é crocante por fora. Um pouquinho crocante, mas macio por dentro. Então é uma delícia. E fica um saborzinho gostoso de massa. Muito bom, não é? É, não é uma massa pesada. É uma delícia. Muito bom. Gostei também. Muito bom. Lembra um pão árabe diferente, embora eu seja caridenho. É. Lembra um pão, lembra um pão árabe, sim. Ó, vamos colocar um pouquinho de azeite aqui só pra fazer esse outro. Esse daí tá recheado? Esse mais douradinho, não? Esse aqui é o sem recheio. É o sem recheio? Esse outro aqui já vai chegar. Vou dar aqui um pouquinho pra você ver, ó. Você que tá acompanhando a gente, a gente tá fazendo os pãezinhos, ó. E pra nossa telespectadora que perguntou, é só abrir um pouquinho mais, ó. E daí a gente coloca aqui direto, ó. Aquece e coloca direto. Quem quiser fazer mais altinho, não tem certo e errado, né? Não, não tem. Esse aqui só precisa tomar cuidado, na minha opinião, pra não deixar pouco tempo ele ficar cru. É, mais fino é mais garantido que vai ficar assado. Perfeito. E com queijo ficou uma delícia, hein? Bem legal. E tomate também combinou demais, hein? Nossa, muito bom. E a dica de passar um gratinex em cima do tomate, eu gostei bastante. Eu não tinha comida ainda assim. Aquele ali, ó. E esse daqui, ó, que foi como a dona Erika perguntou, ó. Assim é mais prático, porque você faz rapidinho. Rapidinho, vamos passar uma manteiguinha nele? Vamos. Quer tirar esse daqui? Vamos. A manteiga tá aqui do lado. Pode pôr aqui, ó. Eu vou cortar aqui pra vocês verem. Esse daqui não tá recheado, mas eu vou cortar só pra vocês verem dentro como ele é, ó. Tá? Tá bom. Ó lá, ó. Crocante, né? Crocante, ó. E bem maciozinho, ó a fumacinha saindo, ó. Bem maciozinho dentro, ó. Pensa num pãozinho gostoso. Ó, deixar ele aqui. Tá bem bonito, chefe, parabéns. A gente pode fazer o seguinte, ó. Esse é um, né? Esse é um. Ó. Aí vamos fazer o outro. Aquele ali, ó. O que você fez pra dona Erika me lembrou uma pizza. Uma esfirra aberta também. É, dá pra colocar um queijinho.